E eu já me acostumei tão bem É normal acordar todos os dias Pra cuidar de você Mas você não percebe E vive falando mal E mesmo sem saber Mas não consigo ir embora mais A cada passo pra frente É o mesmo que dá dois pra trás Pra perto de você Pra mais perto de você É melhor voltar o meu sentido Do que me afastar E nunca mais voltar E o que eu acho impossível Mas isso é falta deixar E não se abre mais É melhor avançar Eu vi tudo o que me afastar E nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas isso é falta deixar E não se abre mais DJ da Tita no toque Mas você não percebe E vive E vive Falando mal E mesmo sem saber Mas não consigo ir embora mais A cada passo pra frente É o mesmo que dá dois pra trás E tá perto de você E tá perto de você E tá mais perto de você E tá mais perto de você Eu acho impossível Mas isso é falta deixar E não se abre mais DJ da Tita no toque DJ da Tita no toque E tá mais perto de você